A máfia cristã segura o livro A máfia cristã deseja o dízimo A máfia cristã se divide em clãs Batalha constante, católico protestante A máfia cristã segura o livro A máfia cristã deseja o dízimo A máfia cristã se divide em clãs Batalha constante, católico protestante Ambas as máfias Usão da retórica A máfia evangélica A máfia católica A máfia católica Se considera mais histórica A máfia evangélica Diz ter mais estética Máfias cristãs Disputam sua alma Máfias cristãs Fabricam sua jaula Máfias cristãs Saduceus ou fariseus Máfias cristãs O monopólio de Deus A máfia cristã Segura o livro A máfia cristã Deseja o dízimo A máfia cristã Se divide em clãs Batalha constante, católico protestante A máfia cristã Segura o livro A máfia cristã Deseja o dízimo A máfia cristã Se divide em clãs Batalha constante, católico protestante Ambas as máfias Usão da retórica A máfia evangélica A máfia católica A máfia católica Se considera mais histórica A máfia evangélica Diz ter melhor estética Máfias cristãs Disputam sua alma Máfias cristãs Fabricam sua jaula Máfia cristãs Saduceus ou fariseus Máfia cristã O monopólio de Deus Máfia cristã Deseja o dízimo